Limeira está completando 195 anos e em 2021 é destaque no ranking Connected Smart City, que avalia as cidades mais inteligentes do Brasil. O município ocupa a 37ª posição com nota de 33,73 e está à frente de cidades como Piracicaba, Indaiatuba, Vinhedo e São Carlos. O estudo que avalia conceitos de conectividade em todos os municípios do país com mais de 50 mil habitantes, segundo a estimativa populacional do IBGE, é composto por 75 indicadores e 11 eixos. Mobilidade, urbanismo, meio ambiente, tecnologia e inovação, empreendedorismo, educação, saúde, segurança, energia, governança e economia. Para o secretário de Desenvolvimento e Urbanismo de Limeira, Tito Almiral, a classificação do município é resultado de um planejamento que busca melhorar os pontos avaliados, não apenas em prol de boas colocações neste ranking, mas visando melhorias para a cidade. O fato é que Limeira tem uma soma, uma média, vamos falar assim, de qualidade de vida muito boa. E quando a gente fala hoje de inovação, quando a gente fala de tecnologia, tudo, na verdade a gente tem que estar pensando o quanto isso vai representar na vida das pessoas. O conceito de Smart City, por exemplo, é um conceito muito importante para quando a gente pensa o quanto isso representa na vida das pessoas que vivem aqui. Mas apesar de a cidade ter ficado bem classificada nesse ranking, a população é exigente. Por isso, nesse aniversário de 195 anos, nós viemos até o centro de Limeira para saber o que o limerense acha que precisa melhorar na cidade. O que eu vejo é a questão de serviço, né? Porque eu tenho uma firma de jardinagem e eu estou vendendo pano de prato e tal para estar sobrevivendo, né? O que eu acho, no momento, o mais necessário é a parte do ônibus, da linha do ônibus. Tem linhas aqui em Nimeira, quem já tem a linha 114 mesmo, só tem o ônibus na linha. E como tem idosos no bairro da Teixeira Marques, eles ficam mais de horas, né? E não tem, assim, um local com um banco, uma cobertura. Seria mais importante estar evoluindo na saúde, né? Nos postos de saúde, a gente espera bastante tempo. Eu acho que isso a gente poderia estar melhorando bastante, né? Evolução na cidade. E a parte da segurança também, né? Está acontecendo muito roubo. Ultimamente, eu acho que seria legal estar melhorando essa parte também. Sobre os pontos citados pelos munícipes, o secretário explica que o município leva em conta os apontamentos da população para buscar melhorias. O limerense compara Limeira com Limeira, não é verdade? Quer dizer, a gente pode estar muito bem em um determinado parâmetro, mas, evidentemente, o nosso papel aqui é evoluir sempre, né? Então, nós temos aqui, por exemplo, uma saúde extremamente destacada no cenário do Estado e do país, mas a população vai falar que queremos melhor saúde. É um direito da população, né? Então, essa é uma questão que a gente tem que alinhar e pontuar. Tito reforça ainda que no aniversário da cidade, vale lembrar como o município cresceu e se desenvolveu ao longo da história, com destaque para a consolidação como importante polo industrial e de turismo de negócio. Nós temos empresas aí chegando na faixa de 100 anos e isso é muito importante para mostrar o quanto Limeira faz parte da história de desenvolvimento do Brasil, né? Mais recentemente, a gente começou a trabalhar também a questão do turismo, que começou com o turismo de negócio, com o pessoal que vem fazer negócio com joias folhadas em Limeira, mas hoje a gente tem uma posição de destaque nacional em relação ao turismo, né? Que é uma coisa pouco difundida, que ninguém imagina a potência que é a Limeira em relação ao turismo, por conta de gente que vem até a nossa cidade para fazer negócio com joias folhadas ou para outras questões. E mesmo reconhecendo que há muito o que melhorar, o limeirense não esconde o amor por esta terra. Tem tanta coisa que o governo não atende o povo, mas no geral está bom. Gosto de Limeira. Eu amo Limeira. Parabéns à Limeira, né?